Oi, beleza? Eu tô aqui com Dona Dora, no meio de um bloco. Dona Dora que acompanha o carnaval todos os anos aqui em Nazaré, não é? É, gosto demais. Não perco nada. Tô em todas. A senhora tava contando que já foi pro Marco Zero, já foi pra tudo que tem festa de carnaval. É, hoje eu ando, ando mesmo, é. Gosto demais. Carnaval em São João eu não perco. E ainda mais aproveitando com a netinha, não é? É, então eu trouxe mais conta dela, que a mãe disse que não tinha com quem trazer, aí eu fui buscar. Dona Dora, eu fiquei sabendo que a senhora deixa suas energias pra gastar agora no carnaval. Eu deixo, é, é, como é, é... A senhora pula muito, brinca muita orquestra. Gosto, gosto, na Praça do Frevo. É, eu só quero que seja tudo em paz, sabe? Desejo pra todo mundo o carnaval de paz, pra todos que estão brincando. Não é que a gente está também, não é que a gente tá participando também. Com certeza, é muito importante brincar, se divertir com muita paz no coração. Com paz, é, com certeza, é a maior arma que a gente pode ter é brincar em paz. Dora Dora, foi muito bom conversar com a senhora, foi muito bom lhe conhecer, ter um bom carnaval. Pra você também, amado, viu? Tudo de bom pra você, viu? Bom carnaval. Continuando aqui no bloco em Nazaré da Mata, eu vou falar com o galego de Zé Santana, ele que tá de segurança, não é isso? Exato, olha, eu tô aqui pra resolver o problema de Nazaré, viu? Martelando. Tá com a família, tá só com o médico? Com a família. Tô com a família, o neto e a esposa. E aí, vai brincar o carnaval aqui em Nazaré mesmo ou vai pra outro lugar? Aqui em Nazaré da Mata. Infelizmente, não é do jeito que a gente quer, mas a gente tem que animar. Dá pra se divertir, não é? É, aqui é bom carnaval. É muito bom carnaval pro senhor. Obrigado, pra vocês também. Obrigado.